Hoje tem Roda de Entrevista aqui na TBC, por isso é hora de conversar com Enzo de Lisita. Boa noite, Enzo. Boa noite e presente. Seja bem-vindo mais uma vez. Com certeza, muito obrigado. Vou quebrar o roteiro de novo, olha só, seu Toniquim JK foi uma das grandes entrevistas que nós fizemos aqui no Roda de Entrevista, a produção teve um cuidado todo de trazê-lo, 92 anos de idade, e ele me deu uma inveja danada na entrevista, sabe o que foi? Ele leu um documento que o Juscelino mandou pra ele, já é motivo pra dar inveja, né? Sem óculos, eu falei, nossa senhora, nessa idade. O seu Toniquim, até uns dois anos atrás, não posso dizer que ainda faz isso, ele caminhava lá no horto, meu sogro, minha sogra, sempre encontrava com ele um vigor, uma lucidez total, então assim, uma figura sensacional e que tem que ser preservada, a memória e o que esse goiano representa. Personagem histórico, né, de Goiás, já passou pelo Roda, mas o Roda hoje continua esse ano entrevistando possíveis candidatos aí, governador, presidente, hoje tem candidato também? Isso, da experiência do seu Toniquim, a gente passa pra juventude, né, do deputado federal, Daniel Vilela, pré-candidato do MDB ao governo do Estado, e nós vamos conversar com ele o que ele pretende, o MDB goiano em profunda crise, né, rachado, uma ala do partido apoiando o caiado e outra ala apoiando, ele está mal nas pesquisas, e como fazer pra subir no palanque, por exemplo, com o Michel Temer, que é o companheiro de partido? São perguntas que, interessantes. Será que a candidatura do também goiano Henrique Meireles à presidência da República decola? Verdade. Boas perguntas. As respostas nós vamos saber logo mais no programa, que quem vai te acompanhar hoje? Ah, sim, Marcos Carreiro do Jornal Popular e Vassil Oliveira da Sagres 730 AM. Mais dois excelentes jornalistas e competentes que vão ajudar a gente a conversar com Daniel Vilela, um governadoriável. E também, né, você, telespectador, 996734567. Número decorado, espero que o telespectador também. Obrigado, Henrique. Às oito da noite, e, gente, deixa o 12 de junho, um pouquinho mais tarde, e assista o Roda de Entrevista. Gente, obrigado. Bom programa. Tchau, tchau.